Está entrando no ar mais um Pode Contos do Pierre André. E a história que você vai ouvir agora é A Lua e o Contador de Histórias De Ricardo Albino Certa vez um mineirinho muito observador e curioso Foi passar um tempo na roça. Como adorava ouvir, criar e contar histórias Todas as manhãs e também nos finais de tarde Ricky, ele mesmo, posicionava a sua poçante A sua cadeira de rodas no local que chamou de Lung House Rural Onde o celular pegava melhor e ficava à espera Especialmente da família celestial O Senhor Sol, a Dona Lua e as estrelas Porém, o tempo foi passando e o moço da cidade Com o coração caipira notou algo estranho O sol vinha pela manhã e depois do almoço Era logo coberto pelas nuvens Na hora de se pôr, não fez o seu costumeiro papel de marido, cavalheiro De aguardar a chegada brilhante da sua esposa Para então descansar No momento que o reencontro do casal aconteceria O astro rei foi abraçado por uma árvore Que formou uma espécie Uma espécie de berço verde à sua volta Dando a entender que surgia o reflexo Do olhar de Deus sobre nós Maravilhado com aquela imagem O menino das histórias só queria saber O paradeiro da sumida Dona Lua E pensou Será que ela está de quarentena? Foi então que o menino avistou Avistou a Lua nova, pequena Conversando com uma estrela e gritou Meninas lindas da noite O que é que está acontecendo? A estrela lembrou-se do amigo de infância E caiu veloz para explicar Está tudo tranquilo lá em cima Papai e mamãe Assim como os animais daqui Foram escalados para combater Aquele bichinho aí com nome de cerveja Que está deixando o mundo totinho Como o pessoal gosta de tomar Um bronze durante o dia E sair para namorar Iluminado pela luz da mamãe E da minha e das minhas irmãs Da constelação estrelar A gente só vem quando a galera Já está boa em casa E pode nos olhar só das janelas Entende? Acho que sim E com essa história O meu amigo Ricardo Albino Quis mostrar para vocês Que até os astros A Lua, o Sol, as estrelas Estão preocupados com a nossa segurança Quem sabe até mesmo Os extraterrestres Você se lembra do ET Com aquele dedo luminoso? Hum? Hoje ele falaria assim com vocês Terráquios Fiquem em casa E o menino da poçante O Rick Ficou lá aguardando a noite chegar Aguardando a chegada das suas amigas de infância Da lua e das estrelas Elas iriam iluminar a festa virtual De inauguração Da virtual Cambuí Lan House Delivery E o fim dessa história de amizade Entre o menino O campo Os astros E a tecnologia Meu amigo Ricardo Albino Prometeu Que num anoitecer De um dia Qualquer Ele vai nos contar E essa história Entrou pela porta da sala E saiu pela janela Se você gostou Aguarde a próxima Quem sabe Mais bela Amém